No programa vamos colocar a cidade em destaque. O prefeito Mauro Mendes deu posse nesta terça-feira à tarde aos novos dirigentes da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, delegados da capital, a Arsec. Foram empossados a engenheira sanitarista Rosidelma Francisca Guimarães no cargo de diretora de Regulação e Fiscalização. A gente vai analisar os relatórios, analisar todo o processo que está dentro da MAIS, como é que foram feitos, como é que estão esses indicadores, para depois que a gente possa, junto com a diretoria, analisar qual é a melhor maneira, qual o caminho que vai ser tomado dentro dessa agência reguladora. Vamos analisar a equipe que já existe hoje e ver se possivelmente precisa de incrementar a equipe ou não, verificar também quais são os relatórios que foram entregues. O advogado Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira no cargo de diretor ouvidor. A partir do momento que nós fomos convidados para assumir essa diretoria, a gente partiu do princípio de que a ouvidoria tem que servir como uma ponte entre o cidadão e a administração pública direta ou indireta. E conforme essas reclamações vêm chegando, elas têm que ser usadas como estatística também. E dentro desse modelo que foi criado na Arsec, isso vai poder ser muito bem utilizado, uma vez que a ouvidoria vai poder levar isso para a diretoria executiva e debater em conjunto e, na medida do possível, encontrar soluções para que essas reclamações não fiquem no vazio, não fiquem sem o devido encaminhamento necessário. O delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Bustamante, no cargo de diretor-presidente. Nós vamos agora direto já, tendo em vista o nosso prazo reduzido, já vamos subir direto para a agência agora, conhecer a agência, conversar com os servidores, começar já a solicitar relatórios da agência, ver quanto montam as fiscalizações, para a gente já começar a tomar decisões de apresentar um relatório à comunidade de Cuiabá do que foi feito, do que está sendo feito, qual é a projeção para o futuro. Então, daqui nós já vamos sair lá para a agência e já começar a trabalhar hoje mesmo. Tem solução? Água na torneia do pessoal do Cuiabá? Eu acredito que sim. Com essa ou outra empresa, ou com quem quiser venha prestar o serviço, a nossa ideia é se a empresa que se apresentou para cumprir um contrato que forneça água e esgoto, ela tem que ter as condições de fazê-lo cumprir. A nossa ideia é que a empresa faça cumprir. Nós demos a essa nova diretoria um prazo de 30 dias para que elas possam apresentar um relatório desses três anos de concessões. A Mais já fez isso nos dois primeiros anos, nós iremos fazer um relatório do terceiro ano, fazer uma aderência ao contrato, uma ampla análise de todos os aspectos contratuais, não só da realidade, que nós já sabemos que ela não é favorável, falta água na torneira em grande parte da cidade e a partir desse relatório nós iremos decidir o que faremos com o contrato de concessão. Se a atual concessionária não atende a esses requisitos, vamos buscar outras alternativas.